Vai caixar? Compre na Rei dos Coins. Lá você encontra gift cards da Play Store, Xbox, Playstation e muito mais. Link na descrição. Opa aí, pessoal, beleza? Godali aqui pra mais um vídeo de Grand Cross. E bem, durante aqui a live, eles vazaram dois personagens. Sim, a própria Netmarble vazou dois personagens aí. E bem, é isso que a gente vai discutir aqui nesse vídeo, né? O LR do Galã de uma nova SCAD. Olha, eu gosto do Galã de queria que ele recebesse um LR, mas pro aniversário eu esperava um festival, né? Quem sabe aí, sei lá, cara, qualquer um. Merlin Loli, King Pequeno, Ban Priatório. Então, eu confesso que eu não gostei muito da escolha neste exato momento. Tipo, pô, quinto aniversário, o que você espera? Você esperava um festival, né? Ganhando o LR. Então, sei lá, eu praticamente não gostei muito da escolha do Galã de agora. Mas, enfim, como vocês podem ver aqui na live, eles, por algum motivo do destino, estavam mostrando a SCAD. Daí, eles mostram aqui a categoria de gigantes. E olha só, uma nova SCAD. Ou seja, daqui a duas semanas, o próximo banner vai ser dessa SCAD aí. Ela provavelmente vai ser o quê? Sazonal? Sazonal de aniversário? Sei lá. Mas, de qualquer maneira, ela vai ser skip, porque qual é? Vai faltar, tipo, duas semanas, duas, quatro semanas pro aniversário. Então, você vai querer tá salvando aí pro... pro aniversário depois dessa collab, com toda certeza absoluta. Então... é meio que isso, né? A SCAD, independente de quão bom ela for, eu acho que você vai skip pro aniversário, né? Então, a primeira coisa que a gente tem aqui vai ser uma SCAD, provavelmente verde ou azul. E outra coisa que eles também mostraram, né? É, aparentemente, o LR do Galand. Porque, se vocês verem aqui, ó, o Zeldris... o Zeldris UR, ó. Ele tá recebendo aqui a chance de receber LR. Mesma coisa do Galand. Pode ser que seja um bug? Claro, pode ser que seja um bug. Mas, eu, praticamente, tenho minhas dúvidas, porque... Olha aqui a box, tá tudo normal. Os únicos que estão recebendo isso é os que tem LR mesmo. Tanto que eles mostram ali também os deuses, ó, aqui, ó. A Margare... opa, deixa eu botar aqui. Com a Margarete. Peraí. Aqui, ó, Margarete. Tem mais um LR aqui que dá pra ver? Não, mas, enfim, não é... não tá bugado igual foi aquela primeira vez que apareceu os bugs. Quem lembra? Tipo, quando veio o primeiro LR, tava com bug que tinha personagem aleatório recebendo essa paradinha aqui. E dessa vez aqui, aparentemente, não está bugado. Então, com o que a gente consegue ver aqui é que parece que a gente tem a nova SCAD, que vai chegar daqui a duas semanas. E o Galand LR também deve estar chegando daqui a duas semanas, ou sei lá, daqui a três, quatro semanas. Enfim, ele vai ser o LR de maio aí. O LR do quinto aniversário, né? Eu gosto da SCAD, ela tem uma relíquia meio controversa, né? Eles vão ter que fazer uma personagem focada nisso. Que... na real não, na real não, na real não. Por causa que isso aqui é ativado quando ela não tem debuff nela mesmo, né? Então é de boa, assim, criar o boneco. Não precisa ser um boneco com o mesmo esquema dessa SCAD vermelha aqui. Só que o grande problema da SCAD é que ela já é antiga, né? Ela tem o quê? Uns dois anos de vida. Então, já sabe como é o padrão do jogo, né? Ela vai vir com status defasadíssimos e provavelmente não vai rodar. O que ela pode ser, de repente, é, sei lá, de repente alguma boneca pras bestas demoníacas. Ter algum tipo de mecânica pra utilizar nas bestas demoníacas. Eu não consigo ver ela sendo uma boneca destinada a PVP, saca? Eu acho que eles podem fazer algo mais focado pra PVE. Quem sabe ela não... eles não fazem um boneco pra Guild Boss. Eu não duvido nada que essa nova SCAD aí seja focada pra Guild Boss. Ao menos é o que eles mais conseguiriam fazer, assim. Tipo, o que eu consigo ver eles fazendo com certa relevância, assim. Porque gigante uma hora ou outra tá ali no meta de pontuação, né? Então, sei lá, eles podem fazer alguma coisa do gênero. Tipo, sei lá, aliados no Guild Boss recebem mais 30% de HP. Alguma parada assim, sabe? Então é isso que eu espero da SCAD. De qualquer maneira, ela deve ser skip, a menos que ela seja, sei lá, facilitadora do Ratatosky. Será que ela pode ser a facilitadora do Ratatosky, velho? Seria engraçada, né? Só que ela ainda assim só teria passiva, né? Por causa que a relíquia dela já vai ser algo mais... É... Versátil. Mas acho que não, cara. Eu, pelo menos, não consigo ver a SCAD dando, sei lá, eletricidade, poison, essas paradas, assim. Mas... Quem sabe? Quem sabe ela não é a facilitadora do Ratatosky. Conhecendo a Netmarble, né? Pelo menos esse ano a gente teve o quê? Cara, esse ano a gente não teve nenhum boneco inútil, né? Tipo, nesse ano aqui a gente teve algum boneco, tipo, nossa, totalmente inútil. Cara, a gente teve o Shin. De realmente, nossa, que boneco imprestável, sabe? Não serve pra praticamente nada. Ele ainda assim é legalzinho pra uma coisa ou outra, mas, enfim. Usar hard também dá pra considerar. Então, eu acho que, de alguma maneira, a Netmarble vai fazer a SCAD ser útil. Sei lá, talvez... Eu acho que tem possibilidade baixa dela ser a facilitadora do Ratatosky, tá? Acho uma possibilidade baixa. Acredito eu que ela vai ser mais focada pra guild boss, PvE, alguma atividade específica. Talvez até mesmo bestas demoníacas no geral, assim, que nem a própria Valente. Mas é isso sobre ela, então. Agora, sobre o Galand recebendo o LR. O que a gente pode ver aqui a Netmarble modificando? Primeira coisa, esse card aqui tem tudo pra continuar sendo absolutamente inútil, né? Como a gente viu no próprio Gloxinia, né? Então, eu tenho minhas dúvidas sobre esse card aqui. Não acho que a Netmarble vá conseguir fazer um bom trabalho, infelizmente. Mandamento vai continuar a mesma coisa. Ele vai petrificar um aliado que dá Rank Duck... Rank Up. Então, isso aqui vai ser bom contra o Golter, né? Ainda mais que ele é azul. Então, ele deve ser meio que um Calunterzinho de pecados. O que vai acontecer com o LR do Galand? O melhor da forma final vai ficar um pouquinho pior no time de pecados, mas vai melhorar mais ainda no time de demônios. É isso que vai acontecer. Ele só vai ficar melhor em outro time. Ele tem card de Amplify, né? Então, provavelmente, eles vão botar aqui outro card de... Provavelmente, outro card aqui focado em dano. Talvez um... É hit único, inclusive, esse card aqui. Então, é bem possível que eles botem um Sever da vida ou até mesmo um weak point pra combate com esse card aqui. Então, é isso que eu espero desse card. Talvez Sever ou talvez até mesmo weak point pra se ajudar com esse card aqui. E esse card aqui, sei lá, se eles forem legais, talvez... Outro... Outro... Sei lá, outro card focado em dano, né? Sei lá, Sever, alguma coisa assim. Aqui, a passiva dele, o que ele faz? Ele vai concentrar em um inimigo. O inimigo não pode ativar debuffs quando utiliza skills e apenas pode atacar o Galand. É, o que eles vão ter que fazer é que eles vão ter que... Nossa, cara, é esse... Me desculpa, mas eu acho que o Galand tem tudo pra ser um Gloxine 2.0, mano. Tem a Relíquia dele, né? Que ainda não existe. Eles vão fazer, obviamente, a Relíquia pro lançamento dele. Provavelmente, a Relíquia dele deve ter alguma coisa a ver com o Amplify. Tipo, no caso, dando buffs pra ele. Deve ser algo assim. Ah, no começo do turno aliado, o Galand recebe 3 buffs que aumentam em 50% os status básicos dele. Ou seja, ataque, defesa e HP. É isso que eu mais ou menos imagino aí com a Relíquia dele. E... Algo bem parecido com a Relíquia do Assault Mode, inclusive. Tipo, ah... Ele começa com esses 3 buffs e assim que ele critar, ele recebe novamente esses buffs, tá ligado? Tipo, uma forma de reaplicar esses buffs. Não estacando, mas só reaplicando. Daí, a passiva dele, eles podem fortificar aqui. No caso, fazer... Pô, seria meio quebrada, né? Mas poderia fazer, tipo, o que a Deldry faz, né? Então, por exemplo, o personagem que o Galand, ele foca. O inimigo, consequentemente, não te dá dano, né? Então, digamos que vocês estejam enfrentando um time de demônios. E o Galand, ele foca no Rei Demônio. Consequentemente, o Rei Demônio, ele não vai poder dar dano no Galand, né? Poderia ser algo assim que nem é a Deldry. Pra fortificar essa concentração dele, né? Que hoje em dia é meio inútil essa concentração dele. O Galand continua papelão pra cacete. Então, poderia fazer algo assim pra deixar ele mais broken. E o resto da passiva dele deveria ser todo focado em ele receber buff de alguma maneira. Por exemplo, se o Galand estiver em último de demônios, pra cada card utilizado pelos demônios, o Galand recebe um buff de status de ataque de 10%. Poderia ser algo mais ou menos assim. E a Ultimate dele aumenta os status básicos. Provavelmente eles vão botar aqui e ignorar a resistência crítica e aumentar o multiplicador, eu espero, né? Então, é mais ou menos isso que eu espero aí do Galand, tá? Mas, sinceramente, eu tenho minhas dúvidas sobre esse personagem. Porque, cara, vocês viram que a Netmarble é meio complicada, né? Pra fazer LR. Tipo, ainda mais LR que tem esses cards hiper mega defasados. Então, é isso que eu espero do Galand. Mandamento continua a mesma coisa? Relíquia dele provavelmente dando status básicos, 3 buffs de status básicos boladões. Passiva dele ficando mais ofensiva, talvez algo pique gelda, pra ele não sofrer dano do personagem que sofrer aí o debuff dele. O resto da passiva dele sendo algum tipo de requisito pra ele ganhar status de ataque continuamente, pra fazer esse Amplify aqui ser aplicado. O Amplify dele aqui provavelmente vai ter mais um efeito de dano. Imagino eu que Severi, por causa que esse aqui é hit único, então é difícil dele acertar o crítico. Então, seria bem bacana se ele tivesse um Severi aqui da vida, ou até mesmo um Spike, se ele receber bons status de ataque. Esse card aqui, mais alguma coisa ofensiva de preferência, né? E por favor, aumente os multiplicadores, que são minúsculos. E a ultimate dele ignorando a resistência crítica. É mais ou menos isso que eu consigo ver da Nightmarble fazendo o Galand. Vamos ver os status dele aqui? Vamos ver como é que é o status aqui do Galand, só pra ter uma pequena noção de como é que ele vai... Ficar. Ah, meu Galand acho que não tá full skin. Hum, até tá... Ah não, falta uma cabeça aqui dele. Até tá, mas não tá upado, né? Ele tem 65 chance crítica, 187 de dano crítico. Ele definitivamente vai precisar de alguma maneira... Tipo, além do buff do LR, né? Ele definitivamente vai precisar de buff de status de ataque, tá ligado? Se bem que os próprios demônios, eles ajudam nisso, né? Por exemplo, com o Zaki de sub, que o Zaki pode receber uma relíquia também pra ajudar nesse quesito. Mas, é... Assim, com base nos LRs, a Nightmarble não vai dar o suficiente pra ele conseguir que ele tá sem... Sem mais algum tipo de buff, né? Mas é, é hiper mega defasado, cara. Realmente espero que a Nightmarble dê muitos status pra ele, cara. Que nem foi o próprio Galaxina, né? Tanto que ele virou o top 2 aí de CC na época que ele lançou. Então, é meio que isso, cara. Galante, hiper mega defasado. Tomara que a Nightmarble faça direito o LR dele. E se for real, né? Se realmente o Galante for aqui o LR de maio, eu achei meio decepcionante pra falar bem a real, né? Mas, enfim... Vamos ver aí o que a Nightmarble vai fazer.